Douglas possui uma indústria de confecção infantil no Santa Terezinha desde 2003. Por ano, chega a produzir 600 mil peças, gerando 35 empregos diretos. É uma empresa que produz moda própria e hoje nós estamos presentes em todos os estados do Brasil e pontualmente fazemos já também algumas exportações. A indústria de confecção infantil faz parte de um dos segmentos mais importantes da economia de Gaspar. Segundo a SIG, hoje em Gaspar existem cerca de 480 empresas no setor de confecção infantil, gerando aproximadamente 13 mil e 200 empregos. Por ano, o setor injeta 2,5 bilhões de reais. Esses números expressivos fizeram Gaspar levar o título de capital catarinense da moda infantil, sancionado ainda pelo então governador Carlos Moisés da Silva em outubro. O projeto de lei foi de autoria do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que justificou que o município tem um alto potencial a ser explorado. Em primeiro lugar, isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu parto do princípio que a partir do momento que você se torna referência em qualquer coisa, em qualquer segmento, os olhares externos dos nossos clientes e consumidores principalmente se tornarão mais exigentes, eu não tenho a menor dúvida disso. Para a Associação Empresarial de Gaspar, o título não deve favorecer apenas o setor, mas toda a economia do município. Quando a gente vê a gente ter um título aqui para a cidade de Gaspar, isso é como se fosse uma mola propulsora para todos os outros setores econômicos aqui de Gaspar. Quando a gente tem a utilização de recursos dentro desse setor que necessitam de vários outros setores, como por exemplo, o comércio da cidade vai ganhar mais propulsão, porque está gerando mais emprego, mais mão de obra. Isso faz com que as pessoas consomem mais a cidade e consomem o comércio da cidade. Muita questão de geração de turismo de vendas aqui para Gaspar, sendo que a nossa região já tem esse potencial e Gaspar está nesse meio. Com o título conquistado, o desafio agora é na capacitação. A costura, ela continua manual. Não se inventou em lugar nenhum do mundo até agora alguém que costurasse uma peça. Ou seja, ali está a maior demanda de mão de obra. Apesar de não ser uma mão de obra extremamente qualificada, ela está cada vez mais rara. Eu não tenho dúvidas hoje que metade das indústrias de Gaspar produzem hoje fora de Gaspar, o que é um problema sério a nível de logística, de custos, de geração de impostos e riquezas em outras cidades que poderiam ser feitas em Gaspar. Para isso, o núcleo têxtil da SIG está com um projeto em andamento. O qualifica Gaspar em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina na cidade. Um laboratório na instituição já foi montado para capacitação, mas que ainda não está funcionando por conta da pandemia do novo coronavírus. Serão cursos gratuitos. Então, a partir do momento que nós tivermos a liberação das aulas, nós vamos bater muito forte na questão da qualificação. E, obviamente, eu acho que é fundamental nós darmos também um outro tipo de abordagem. Porque eu não imagino uma jovem hoje, ou um jovem, dizer, eu vou ser costureiro. Mas eu gosto sempre, nas vezes que é me dada a palavra, de frisar, assim, ó, todo empresário que você conhece de Gaspar, bem sucedido nessa área, a imensa maioria, ele começou operacional. O setor deseja que, além da qualificação, centros de compras específicos sejam implementados na cidade, para atrair clientes, se tornando uma referência, como acontece em outras cidades da região. Também estão nos planos o reconhecimento em todo o Brasil, com o título de capital nacional. Vamos crescer sim, tá? Nós tornaremos mais conhecidos a nível Brasil, e, quiçá, no primeiro momento, América do Sul, e depois mundo. Porque o mercado hoje é global, né? Em função do comércio digital. Mas eu não tenho dúvidas que vai crescer. E uma dessas portas de crescimento serão o e-commerce, tá? E também as lojas físicas, pontos de vendas. Eu acho que vai ser fundamental. Coisas que nós não estamos acostumados, vamos ter que nos preparar, vamos ter que nos aperfeiçoar, mas, certamente, novas portas vão se abrir. Não tenho a menor dúvida com isso.